Estou vendendo mais um taco Opa! Estou vendendo o meu também Eu vendo os tacos você dá para comprar o livro e pega essa história São dois iguais, aquele e outro Fui lá e escolhi aquele e estava viajando O outro que eu ia mandar para ele Estava comigo E esse estava em casa, eu falei Pega esse que já está assinado e leva para o estado do livro Esse aqui é igualzinho Agora gostou do meu goiabão Fiz um goiabão para jogar mesinha O Maio que está querendo Para quem será? Então trancar Se trancar Metade ou com esse? Fala aí 5 mil, se trancar vai por 2 mil E se fizer a limpeza de pele Taca aqui Ah não acredito? Não Se fizer a limpeza de pele Se fizer a limpeza de pele Eu toque a dele Limpeza de pele é o que? Sabe por que Filipinha? Ele comprou um taco meu e deu para o Gustavo Lima É? Limpeza de pele está valendo aí Mas tem que andar a hora? Lava 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 Lava, vai ficar bonito Batendo aqui e lá Assim que está aí para guardar o taco Pode guardar Capricho Capricho Agora pessoal Fala a verdade A limpeza de pele que eu lancei no ano passado É ou não é um show? O limpeza de pele ele lançou Mas quem fez a maior história da limpeza de pele foi o Maio que deixaram de fez Ia fazer mais uma agora e deu ruim Ai 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 O Filipinho estava torcendo Agora vai dar só 2.500 no taco Olha É isso ai pessoal Resenha aqui no estudo da LBS Que já já começa o campeonato O meu parceiro é essa aqui ó Derretinho É Você gostou muito da cola Derretinho Você ouviu a pegada aqui ó Essa madeira aqui É a madeira de jacarandar Roxinho Não, jacarandar A minha virola de polêmica na entrega Não quebra, não tripa, não amassa Dossou 10, André Não tem nada Não tem nada Não tem nada Ah, não tem nada E agora? Vem presa de pele ele onde? A mãe de sal, chá? Eu peguei na porta Eu peguei na porta Eu peguei na porta Não tem nada Vamos ver Ah Numa você já encastou Ah É Eu não recebi uma Ah Vem, vem, vem Duas Depois Depois que você matasse 3 da última Que vai fazer? Vem presa de quem Vem presa do que eu? Não é o Snooker. Como é o nome dessa jogada? A jogada se chama... Limpeza de pele. Se for de novo, faz de novo? Não, só uma vez. Unique e Takada. Você sabe que o Limpeza de pele é meu. Estou a jogo. Mas a nova moda do pulo. E pulo de mim, Galo Velho. Posso ter que voltar com ele. Posso ter que voltar com ele. Você não entreguei. Você não entreguei. Você não entreguei. Não, vai ter que ir. Cheguei. A estaca é melhor do que ele. É, isso é pra ele. Não, esses é... subjectivo do clássico. Mais uma boa boa. Mais uma boa boa. Você tá fazendo o clássico, não tem problema... Você vai falar lá, vai falar lá... Aqui abre aí, com uma boa boa boa. Não, não vai ter nova boa boa. Não, não vai ter nova. Estão vendo, olha lá Olha lá Aproveita Tem que puxar igual Vai, uma de cada Uma de cada, uma de cada Uma de cada Uma de cada, vamos ver, vai Uma de cada, cada um da boa Aí, beleza A tua já foi, agora é o Filipinho Olha, no mesmo lugar Sério? Eu controlei isso Eu nasci pra controlar isso Eu não quero que não tenha dúvida não Não sei Não sei Ô, Romário Obrigado, ó Pera aí que eu vou matar lá Pera aí que eu vou matar lá Vai lá, vai lá A minha não vai A sala dele não ajuda É Olha só Chegou ali, ó É É Eu acho que eu errei Não Não Essa é Aqui Tem um de trás Tem um de trás Onde que ele foi? Olha aqui, ó Como é que é a história mesmo? É de lá ou é de lá? É aqui Eu já puxei a minha É para a janta Estou bem maduro Viu? Viu quanto tempo eu pego? É o Marmianca É aqui mesmo Aqui é arrumado o Marmianca É Filma que eu nessa tabela Sim É nessa É nessa Primeiro Meu, tem que não fazer A dele não perdeu Tem que ir nessa Não, mas tem que falar E eu falo o seguinte A do Passa do Meio A minha vem aqui, ó Tem que não passar do Meio A minha vem aqui, ó É porque ele vai levar uma banda Não vai levar pra mim Vou firmar uma posição aqui, vai Viu? Viu? Pai do Meio roubando Viu? Viu o primeiro Ó Vai duro é aqui, ó Viu? Agora vai lá em Curitiba e volta Viu? 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 Deixa eu ver Calma aí Eu não joguei tudo não Não Pronto Ó Ó No meio aqui, tá Eu vou deixar o giz aqui, ó Não 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 Viu? 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 E é os meus tacos que ele faz isso aí Agora você pegou o outro, né? Agora você pegou o outro taco, né? Eu queria encolgar, mas não deu certo Calma Vamos treinar Você já matou o Gilice, né? Deixa eu fazer o meu treino aqui Tem que ir mais velho 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 Isso mais Voltou quase na linha É boa, hein? Tua é boa Parcerado é boa, né? Agora o meu Tirou o Gilice Ah mas valeu café O Balão está dizendo Eu a bora Vai 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 É Como é que é Simplesmente tem que puxar mais Tem que perder a pau Simplesmente tem que puxar mais Eu Eu Chegou agora É Mas tem que matar? Já mudaram Salve rapaziada Apenas E a parte da Apenas 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 É isso aí Fila indiana Deixei a bola 8 no meio E se tudo der certo Bola 8 lá e a branca aqui É isso aí Essa é uma filha indiana O qual eu deixei a bola 8 por último Então eu estou aqui no estúdio da LDS Para participar da Copa Mundo da Sinuca Mais uma vez quero agradecer a Max Tacos Despeito de Papaguara, Bola Bufo e Terme Caldeiras Que apoia o canal Noel Snooker Um forte abraço a todos vocês e Tchau Tchau Tchau